e é pessoal mais um dia aqui na europa aqui em portugal e em porto-city é exatamente com eu billy breezes breezes let you know hey billy breezes é pessoal não sei pra vocês mas até agora pra mim já são três horas da manhã e estou aqui no centro do porto pessoal o metrô está em greve e eu estou na rua porque eu não consigo voltar pra casa por causa que o metrô está em greve o metrô de greve é sério mesmo não dá muito acreditar tem uma torneira aqui se eu quiser beber água se eu quiser beber água tá aí ó fecha assim né gastar água né mas tudo de pedra é o clássico de portugal nunca pode falar tá tem duas saídas tem a saída de um escadão perto do vale antigo que é bem escuro ou a outra que está lá embaixo perto da ponte de ferro vamos seguir essa aqui apesar que eu não gosto muito de passar aqui cara é sinistro não tem ninguém não cara está escuro aqui ser louco sai na outra ponte olha a ponte de ferro aqui em cima bem lá pra cima uma árvore quebrada está subindo, alguém está falando Um pouco de ferrão em cima. Mais uma fonte desligada. Um pouco de ferrão em cima. 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 Por isso que eu falo, gente Não chama qualquer pessoa de amigo De parceiro não Eu cometi um erro De ter acreditado muito Aí foi foda Aí os putos vêm falando que não era Aí eles tão com a minha barraca e não querem devolver E tão com o meu estabilizador E tipo, foda-se, também eu compro outro Eu não ligo, tá ligado Na verdade é até bom que isso aconteça Que já demonstra que eles não tem caráter E também que eles são tudo jovens Não são tudo velhos, não tem cabeça ainda Meio que nasceu ontem Praticamente, então eles não é Eles não tem uma cabeça formada ainda Do que das merda que eles fazem Por isso que eu falo, é putos Aqui se chama de putos Eu falo jovens Então tipo assim, são pessoas que Eles não tem caráter formado ainda Por que? Porque são jovens Por isso que eles fazem merda atrás de outros Entende pessoal? Eu não quero nem estar falando esse negócio aí no canal Mas eu tenho que falar porque isso retrata a minha vida Então é isso pessoal Logo logo vou aparar essa barba Vai ser mais curta E é disso que eu estou falando Né pessoal? Vocês que viajam Não é só em Europa não Tô falando de até Na Ásia, na África Até em outros lugares Não tô falando só aqui não É... Ficar esperto mano Em quem vocês conhecem Quem vocês tão conhecendo Em quem vocês chamam de amigo Entendeu? Não tô falando de parceiro Tô falando de amigo né? Porque aí você vai ver quem tá do seu lado E eu errei muito nessa parte Eu errei muito Vacilei muito E isso acabou me prejudicando Entendeu? E foram esses cinco putos aí Que estavam lá Que foi descrito lá pela menina Que joga basquete E eles Deu a audácia de Mano Eles fizeram Eles pegaram minhas comidas Meus negócios Jogou tudo no chão lá Abriu a bolsa Tocou o terror Jogou toda a água em cima Jogou os ovos Tudo Ainda por cima Me levou Me levou a minha barraca Que eu durmo com ela Mano Os caras Não faz isso Cara Cara Isso é falta de caráter Você é louco pai Você não tem caráter Você é desrespeitoso Aí pra cá Pra você ver como é que são as coisas Isso aconteceu tudo Aqui em Portugal Num lugar que você fala Que é tão seguro Tá ligado? Que eu sempre fico falando nos vídeos Não existe lugar nenhum Nenhum lugar seguro E vem um pessoal aqui embaixo Fica comentando aqui Me xingando aqui No Youtube Mas nem sabe mano Tem pessoa que nunca sai do Brasil Nem sabe como é que é Com o mundo fora do Brasil também pai Você que é brasileiro pai Você tem que ficar esperto mano Ainda mais aqui tem Aqui em Portugal É terra do golpe meu parceiro Tem que ficar esperto Vocês roubou até a barraca Estabilizador Quem dirá Quem dirá outras coisas Que tiver oportunidade Eles tão aí E geralmente É sempre os mais novos Que faz isso É sempre Ou é os noia Ou é os mais novos Porque aqui tem muito noia Os noia daqui mesmo Não é só o que vem de fora A noia é daqui Já Entendeu? E cara Eu passei por uma situação Ruins Muito ruim nessa parte Então tipo assim Eu recomendo Pra quem tá vindo pra Portugal Ou sei lá Pra morar Ou pra trabalhar Sei lá O que eu vou fazer Eu só tô só mochilando Logo logo Eu vou pra outro continente Ou continuo em outro país Eu meio que não ligo muito Tá ligado? Tanto que quem me acompanha Nunca no Youtube Principalmente no Instagram Que é muito forte Ele já sabe como é que é a minha vida Não me foco muito Ficar muito tempo Num lugar não E A segurança É muito ruim aqui Então tem que ficar esperto Principalmente com os putos Esses daí Que são os mais Quanto o mais novo Mais desconfiar Você tem que desconfiar Porque os caras É pilantra Os caras É pilantra mesmo Mal cara Mal caratismo Não deve confiar em tudo Então Por isso que eles não vão ver Mais barraca Porque eles roubaram E na cara de pau Eles não vão devolver E eu já sei que descobri Que foi isso Que o cara já entregou E o cara não é porque O cara caga oito Porque o cara sabe Que isso é errado Então o cara já entregou tudo Então Fica esperto pessoal Por isso que é bom Ficar me acompanhando no Youtube Porque você vê umas fitas dessas Aí você já fica esperto Você já vê que Não tem Fica esperto No Portugal não é tudo isso Não é que vocês falam Entendeu? Então É bom que isso aconteceu Hoje de dar greve Porque aí eu tenho um tempo De ficar falando Nos meus vídeos aqui Então Espero que eu tenha Esclarecido Algumas coisas Que não foram faladas É Lógico Não vou fazer nada Contra eles Porque é tipo Pô mano São jovens Menores Não sabem nem o que Tá fazendo a vida também São tudo perdidos Tudo fodido Mas eles falam Que eu sou fodido Porque eu durmo Em barraco Mas que fodido é eles Que não tem nem casa Mesmo assim Eu faço isso Porque eu quero Porque se eu quiser Voltar pra minha casa Eu volto mano Eu só faço isso Porque eu gravo os vídeos E eu tô longe É lógico Preciso de barraco Vou dormir sem barraco E eu faço isso sempre É normal Quem me acompanha sabe E quem vai começar A me acompanhar Também vai saber Então é isso pessoal Não vou ficar repetindo A mesma coisa Porque já tá chato isso aí Estamos aqui em Portugal Eu fiz uma enquete Lá no meu Instagram Falando sobre Tô sem alunos pessoal Por isso que ela se queimou É Sobre o próximo país Que eu vou fazer Eu já coloquei lá E poucas pessoas Acertou É um país desconhecido Esse país não é muito conhecido Não Na verdade Ele nem Alguns Nem reconsider Alguns países Da ONU Não reconsidera Mas eu tô Foda-se pra ONU Porque na minha Se tem uma língua própria Tem um povo Tem a comida E tem o local É um país É igual falar que Taiwan É um país Taiwan é um país Hong Kong é um país Macau é um país Então esse país Que eu tô indo aí Vai ser bom Porque ele é muito Diferente dos outros O idioma também É muito desconhecido O idioma Entendeu Vocês vão ver Me acompanha no canal aí Eu sei que Esse vídeo Faz parte da Ebsera Não tem nada a ver Com o canal O principal É o mesmo canal Que vai sair esse vídeo Mas tipo Fala assim Quem me acompanha Aqui na Ebsera Também vai me acompanhar Nos vídeos normal Espero que tenha entendido Bye pra todos Até uma próxima Uh Pega esse menino